Mas antes, vamos à agricultura sustentável, que tem oferecimento da Lotus. Agricultura sustentável, Frederico Olive, da Vida Luz. Vamos lá? E o que a gente percebeu, ouvindo os especialistas da STA, é que uma muda dessa plantada, nessa época, não vai precisar aguardar 12 ou 18 meses para fazer o primeiro corte. Com 7 meses, 8 meses, é isso que eles estão fazendo de corte na primeira etapa. Isso, Fred. Nós até acompanhamos, numa edição anterior, com vocês, a colheita da cana dando 127 toneladas com 7 meses de corte. Então você vê que é um plantio que muda toda a parte convencional de plantios. E, precocemente, ele está conseguindo já uma quantidade, um TCH, toneladas de cana por hectare, muito superior à cana convencional. E o que a gente percebeu é que canas como essa, plantadas dessa forma, nessa mudinha, no segundo corte, chegando quase 200 toneladas por hectare, né, Altamira? É. Aqui nós esperamos, Fred, nesse solo, que eu sou muito fã de um solo mais arenoso. Então nós esperamos aqui que nós ultrapassamos essa barreira aí no segundo corte. Eu acredito que a gente chegue pelo menos a 200. Lá na área do Leonardo, um solo muito argiloso, muita pedra, mas ele está conseguindo lá no segundo corte aí com 10 meses, 9 meses e meio, 10 meses, 180 toneladas por hectare com esse plantio aqui. O início desse plantio, dessa área onde nós temos hoje, ela tem 5 dias de plantado. Então eu quero arrancar aqui uma muda e mostrar para vocês aí a reação precoce do enraizamento dessa planta. Onde nós temos aqui pouca umidade, mas com a pouca umidade sem revolver o solo e com o sistema que o Leonardo está plantando, não há necessidade de molhar. Essa planta já está pega, vocês olhem aqui as raízes, a emissão de raízes novas com 5 dias de plantado. Fantástico o resultado aqui de enraizamento. Acompanhe com a gente que nós vamos seguindo essa jornada aí da cana-de-açúcar com os produtos da Lótus Biosoluções. Volta aí, quer falar direto com o Altamiro? Ele vai atender o telefone celular, o 419-9960-1043. Quer falar com o pessoal da Lótus lá no Paraná, no 413639-1451. Portanto, Lótus Biosoluções lá na Lapa, no Paraná.